E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como criar um cartão de visitas Toshi. Nesse cartão de visitas aqui você manda para o WhatsApp e a pessoa clica nos ícones e vai direcionar para o que está falando no cartão de visita, conhecendo o seu trabalho ou o que você faz da sua vida. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, eu criei aqui um cartão de visitas no CorelDRAW, coloquei ícones em PNG, tem textos aqui separados com o nome da pessoa, foto, tá bom? E o que é que você tem que fazer? No CorelDRAW você tem que ativar essa aba aqui, internet. E como é que a gente ativa essa internet aqui? Você vai na janela, menu janela, janelas de encaixe e aqui você vai deixar marcado internet, vai abrir aqui. Aqui no comportamento, tá vínculo. Você pode clicar na setinha para verificar o que é que tem nessa aba. No caso a gente vai usar o vínculo. O marcador é só para você fazer um PDF e clicar no botão e ir direcionado para outra página dentro do próprio PDF. Como a gente quer trabalhar com a internet, vamos escolher aqui vínculo. E o que é que a gente tem que fazer com isso aqui? Bom, eu já fiz o teste aqui com o nome advogado. Clicando aqui no nome advogado, você pode ver aqui que tem o link. E como é que a gente copia esse link? Você clica na imagem ou no texto que você quer, no caso aqui vai ser do meu Instagram. Selecionei aqui. Vou pegar aqui no bloco de notas e coloquei... Deixa eu só pegar aqui o link do meu Instagram novamente, que eu esqueci de mostrar aqui a vocês. Pronto, galera. Eu já peguei aqui o meu link do meu IG, tá bom? Copiei aqui o link dele. E olha só. Vou clicar no ícone do Instagram. Ativou aqui, ó. Aqui na URL, vamos colar... Ctrl V pra colar o link na URL aqui, ó. Agora, eu vou clicar aqui fora. Automaticamente, ele vai ficar essas grades aqui, ó. Se o seu também ficar, você clica no seu ícone que tá essa grade e ativa essas caixinhas aqui, ó. Em rachura. Clica na setinha e você vai deixar marcado esse xzinho aqui, ó. Pronto. Fechou. Temos aqui o link. Vamos clicar agora no WhatsApp. Então, eu vou pegar aqui o link do WhatsApp. Copiar. Vou clicar no ícone do WhatsApp. Vou aqui na URL e vou colar o link. Vamos clicar aqui fora. Vai ficar a rachadura. Clica no ícone do WhatsApp. E vem aqui em rachura e desmarca. Tá bom? E vamos fazer isso aqui também no YouTube. Vamos procurar aqui o link do YouTube. Copiei aqui. Vou clicar no ícone do YouTube. Vamos aqui na URL. Colamos o link. Clicamos aqui fora. Clica no link. Vamos em rachura. Clica na setinha. Deixa marcado o xzinho. Cliquei aqui fora. E agora, para salvar, depois que você fez todo o link. Olha só. Aqui está o link de advogado. Do Instagram. E cada vez que eu vou clicando aqui, vai aparecendo os links aqui. Tá bom? YouTube. Pronto. Para salvar isso aqui, você não vai exportar. Você pode até exportar. Mas tem a opção no CorelDRAW que já é nativa para exportar em PDF. Então, olha só. Vamos aqui em arquivo. Publicar em PDF. Damos um clique aqui. Você coloca o nome que você quiser. Vou colocar aqui cartão de visitas. Eu já tinha feito um teste. Está aqui. Vai pedir para substituir. Não mexe no tipo. Deixa PDF mesmo. Clicaremos em salvar. Vamos clicar em sim. Que está substituindo. Podemos minimizar aqui o meu CorelDRAW. E vamos aqui na área de trabalho. Vou abrir aqui o meu PDF. Com cartão de visitas. Ele vai abrir aqui o arquivo PDF. Lembrando que esse arquivo você pode mandar para... Deixa eu só colocar aqui um tamanho razoável. Para você visualizar. Pode mandar esse arquivo aqui para o WhatsApp. E a pessoa vai abrir esse cartão e vai clicar. Como é que eu sei? Olha só. Passando o mouse. Aqui em cima do nome advogado. Aqui é um botão já. A mãozinha está indicando que é um botão. Então, no celular você passa o dedo aqui. E clica no nome advogado. Clicando aqui ele vai abrir o navegador. E vai mostrar aqui a página. O que é o advogado. Você pode colocar qualquer outra informação. Vamos aqui minimizar. Vou clicar agora no ícone do Instagram. Olha só. Ele vai pedir aqui para permitir. Tá bom? Se aparecer essa mensagem. Você clica em permitir. É normalmente isso aí. É perfeitamente normal. Então, olha só. Vai abrir aqui o meu perfil no Instagram. Tá bom? Vou fechar aqui. E vamos voltar aqui. Vamos fazer o teste no WhatsApp. O WhatsApp ele vai mostrar também o meu WhatsApp. Tá bom? E no ícone do YouTube vai abrir a aba do meu canal. No caso, você vai colocar o link que você quiser. Se você tiver um canal. Se você tiver um Instagram. Você coloca o seu link. Beleza? Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui.